Oi pessoal! Hoje eu sou uma líder de torcida E vim gravar um tutorial rapidinho pra vocês Porque eu já tô com a pele pronta Quem quiser saber Como eu fiz essa pele aqui no tutorial da Esmeralda Eu mostrei E se Deus quiser tudo dará certo E esses dois vídeos estarão no mesmo dia no ar Ou um dia depois do outro Me perdoem por ter colocado o vídeo de carnaval Tão perto do carnaval Praticamente no carnaval Mas enfim, quem me acompanha nas redes sociais Sabe todas as novidades Essa semana foi muito enrolada E eu já tô aqui falando uma beça Mas eu prometi pra vocês que eu faria Um vídeo mostrando mais ou menos o tutorial De líder de torcida Que é uma das fantasias que eu improvisei Para ir pra essa pucá aí E eu também aviso pra vocês que vou vlogar Tudo vou levar a minha câmera e tudo mais Enfim Eu comprei uma blusa nova da Imperatriz Que eu gostei, achei fresquinha E aquela saia Que eu mostrei num vídeo de comprinhas pra vocês Que eu comprei na Postals Combine e tal E é estilo líder de torcida Então eu comprei esse adereço aqui Comprei um só Porque na verdade é só pra fazer uma brincadeira E na foto fazer uma gracinha E eu vou assim E vou mostrar pra vocês como é que eu vou me maquiar Não tem muita diferença Se você faz a sua maquiagem de pele normal Só que assim Eu andei assistindo uns vídeos de líder Uns vídeos não Uns filmes de líder de torcida Foi até por isso que eu peguei essa inspiração E normalmente é uma maquiagem extremamente iluminada Então eu já tô com a pele pronta Passei corretivo, base, pó e um pouquinho de contorno Já vou passar blush Tá tudo aqui Hoje eu tô gravando na minha sala Tá? Porque a menina que arruma aqui em casa Tá aqui hoje E aí ela tá lá em cima já Então não deu pra gravar no meu parto Mas eu tô gostando dessa iluminação aqui O blush que eu vou passar É esse aqui da Intense Que ele é um rosadinho E ele tem umas partículas douradas Não sei se daí dá pra ver Mas enfim Vou aplicar Eu tô sem espelho nenhum Ui Ai meu Deus Eu não posso sujar essa roupa Que eu vou usar amanhã Eu tô sem espelho nenhum Mas como eu estava dizendo É uma pele bem iluminada E isso me baseando é claro nos filmes E aí eu peguei coisas verdes aqui Peguei esse brinquinho que eu adoro vir usando Usou ele pra sair no dia a dia e tudo mais Perdoem se eu estiver olhando muito pro visor Que eu realmente estou sem espelho aqui Mas enfim E a maquiagem dos olhos É uma coisa que fica a seu critério Mas eu reparei Que é quase sempre Principalmente não Quase sempre Uma maquiagem bem simples Porém iluminada também Bom Antes de ir pros olhos Eu já vou passar um iluminador Eu não trouxe tudo aqui pra baixo Então eu vou repetir alguns pincéis Eu vou usar esse aqui Mas a gente também vai botar um pouquinho De glitter dourado Pegando com esse pincel menorzinho Ah, eu esqueci de dizer também Que eu não passei o meu pó normal em todo o rosto Eu passei esse aqui Que é translúcido da Mary Kay Que eu já fiz um vídeo Só com produtinhos da Mary Kay Coloco aqui pra vocês Coloco o vídeo da Esmeralda também Mas enfim Bem iluminada, gente Uma maquiagem bem iluminada E pode caprichar mesmo Porque é pra palco Digamos assim Então não tem problema É pra uma apresentação Então Enfim Na maquiagem dos olhos Desculpa se eu estiver baixando Vai ficar um vídeo Mais informal Vou passar a sombrinha marrom De sempre Eu tô morrendo de medo De me sujar aqui E vou passar no meu côncavo Normalzinho Porque eu adoro essa sombra E vou esfumar bastante Pra ficar uma coisa leve Apesar de que Como eu disse Fica a critério da líder De torcida Digamos assim Cada um Incorpora seu estilo Na maquiagem Nos adereços de cabelo Tem aquela série de filmes Apimentadas Que tem vários filmes E cada filme Eles incorporam Uma personagem diferente Teve uma vez Que incorporaram Uma personagem latina E tudo mais E aí eu reparava Que a latina Adorava usar turbante Enfim Eu trouxe aqui Pra mostrar ele Justamente Desse verde Assim Mas eu vou pra uma coisa Mais classicona Que é No dia Que no caso Já é amanhã Eu vou fazer Talvez uma trança Embutida assim Pra dar um acabamento Mas com certeza É rabo de cavalo E vou colocar Uma fita verde Um laço verde Assim No topo aqui Pra fazer uma graça Mas enfim Aí pra dar um brilho Eu escolhi essa sombra aqui Que eu usei no Natal Que ela deu muito brilho Na minha maquiagem Do Natal E do Ano Novo também Então eu vou Utilizá-la novamente Só que dessa vez Passando só ela Quer dizer É claro que ela vai misturar Um pouquinho Com o primeiro marrom Que a gente usou Mas no Natal E no Ano Novo A gente passou ela Como se fosse um glitter Passando ela por cima Das sombras Pra dar O efeito Daquele glitter Curta-cor Mas hoje eu vou usar Só essa sombra Que ela tem um tom De champanhe Maravilhoso E ó Deixa eu dar um Um pouquinho Pra vocês Eu tô caprichando Porque tem que dar Esse ar de fresh Sabe? Na maquiagem Por isso que é uma maquiagem Bem iluminada Também E aliás É uma maquiagem Que eu adoro Assim Eu adoro Essa maquiagem É brilhosa Sabe? Mas porém Não tão chamativa E capricha Aqui no cantinho Também Lacrimal Porque ela Disou bastante Aqui assim Aí o delineado Também fica a critério Eu vou fazer Bem parecido Com o da esmeralda Que na verdade Eu tô sem caneta Delineadora Aqui Então isso complica Um pouquinho E aí O que que eu fiz? É... Eu tenho feito Com o próprio lápis E dado uma esfumada Com um pouquinho De sombra preta Mas assim Bem pouco Do pincel Chão fraco Reforçando um pouquinho E vou pegar Essa branquinha aqui E passar aqui em cima Que ela é mais branca mesmo E as partículas dela De brilho São menores Fazer o olho Naquele mesmo estilo Um pouquinho Na linha d'água Um pouquinho Rentei os cílios Mas dessa vez Mais do meio Pra fora E dar uma sujadinha Aqui E aí Vou no chão fraco Rapidamente Porque esse lápis Seca muito rápido E esfumar Primeiro em cima Que é o mais importante Dou aquela espalhada E é o mesmo esquema Tá vendo? Eu não vou tanto Até o canto interno Propositalmente Pegar um pouquinho Da sombra preta Que tá aqui Todos os produtinhos Vão ficar listados Aí no box De informações Aproveitei E já passei O rímel Tá? E vamos preencher A sobrancelha Agora Na verdade Eu vou usar O duo de sempre Primeiro eu gosto De pentear Esse aqui Ele tá mais Molhozinho Desculpem os barulhos externos Como sempre O meu vizinho Tá fazendo obra E esse aqui Eu vou usar O liquidozinho O produtinho Que vem Pra dar uma preenchida De leque Eu quero uma coisa Completamente diferente Da esmeralda Que tava bastante Marcada Aí eu deixo secar Um pouquinho É que eu vou passar Grits Grits Sabe o que é grits? É grits É gritar Não é gritar Não é do verbo gritar Vou pegar um pouquinho Aqui com o dedo Mesmo Sem muita Pretensão E cuidados Vou passar um pouquinho Aqui assim E espalhar Na maçã Aqui na tempra Aquelas pessoas Que elas faziam Faziam Elas fazem muito isso Em dia de apresentação E tudo mais Exagera Pode Sabe aquele dia Que você tá Afim de glitter? Eu tô afim de exagerar Exagere Mária Mária Vem aqui Informar Que ela vai Abrir o canal Dela de comédia Ela tá Muito Pagacinha Hoje Eu não posso Usar essa roupa Imagina Ela nem vai ficar Toda cheia Antes de passar O batom E o gloss A gente vai Colocar Essas aplicações Aqui Que eu achei Que em casa Acho que é da minha mãe Só que ele vem Três juntos Eu não sei direito Como é que eu vou colocar E o batom Elas usam muito gloss E meu gloss Tá lá em cima E a moça Tá lá em cima Arrumando Como eu já havia Dito pra vocês Então Eu vou passar Esse aqui Um pouquinho só Só pra atingir Vou espalhar E vou passar Esse outro gloss Aqui Ele é meio cobre Mas ele fica Quase que transparente A ideia Tá com O rosto Super iluminado E nos lápis Não poderia ser Diferente Aí agora Com o grampinho Eu vou colocar Esse lacinho Aqui Que eu Passar O grampo Pelo Lato Estou pronta Para torcer Cadê meu Pão Espero que vocês tenham gostado Gente Eu fiz correndo Esse vídeo E vou tentar colocar Ele no ar Antes do carnaval Mas não se esqueçam Que eu vou vlogar Então você depois pode conferir Se eu fui mesmo Fantasiada De esmeralda De líder de torcida Lá pra Marquês Essa foca aí Tá bom Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam Que tá tudo Sempre listadinho Aqui Os produtos As redes sociais É isso aí Avalie o vídeo E se inscreve aqui também Beijo E bom carnaval Tchau Aqui gente Só pra mostrar pra vocês O meu look De líder de torcida É uma blusa Da Imperatriz Que eu comprei Eu gostei dela Achei ela fresquinha Pra usar no carnaval Esse lacinho Eu vou usar Junto com um Rapo de cavalo Na cabeça Esse pompom Eu comprei No centro do Rio Super baratinho Comprei um só mesmo Porque não tem necessidade De dois Porque na verdade Eu vou só Fazer uma graça Com ele Pra brincar E tal E essa saia Eu comprei na Postals Mostrei pra vocês Em um vídeo De comprinhas Acabou que não é Exatamente o mesmo Tom do verde Da blusa Mas eu acho Que vai ficar legal E ela é uma saia Bem nesse estilo Mesmo Enfim Eu coloco foto Pra vocês Mas só pra vocês verem